Põe a foto da moça, pessoal, que coisa triste. Oh, meu Deus, põe a foto da mulher que acabou morrendo. Ela foi agredida, ela foi forçada a tomar remédio abortivo, olha só, um absurdo. Infelizmente, ela acabou morrendo. Jaqueline, com as informações completas. É mais uma triste notícia, né, sobre mulher. E não é ser militante não, é a realidade de todos os dias. Essa mulher, ela foi casada com uma pessoa, né, por sete anos. Ele tem um filho de seis anos. Só que no passado, ele chegou a ficar preso por agressões contra essa mulher, né. E o tempo passou, há três meses ela resolveu colocar um ponto final nesse relacionamento, que era muito conturbado. Esse homem era muito ciumento, não deixava ela trabalhar. Ele tinha umas regras e ela não podia quebrar essas regras. Quando quebrava, ele ficava muito nervoso, muito irritado com ela. Aí, há três meses, ela resolveu dar um basta nesse relacionamento. Teve que sair de casa com três filhos e foi se abrigar na casa da mãe. E a última informação que a gente tem em relação a essa mulher, que ela foi até a casa desse ex. Ainda ninguém sabe o que aconteceu lá dentro, apenas muitas suspeitas. E de lá, daquele momento em diante, ela começou a passar muito mal. Antes da gente contar o final, vamos chamar uma pessoa que tem informações sobre esse caso para falar um pouco mais para a gente. Eu acredito que ele comprou o remédio e fez ela fazer esse aborto. Porque ela não ia fazer sozinha não, porque nem dinheiro ela tinha. Ele só vem agredindo ela, machucando, sabe? Até que um dia eu fui trabalhar e deixei ela em casa. Acho que eu já levei ela para casa mesmo para mim estar perto, né? E assim que eu fui trabalhar, ele pulou o muro de casa e agrediu ela. Trancou ela no meu quarto e ficou batendo ela lá, espancando. Eu chamando o tempo todo para ela ir para o médico, ela não ia. E num domingo que eu fui para a igreja, ele aproveitou a minha ausência e pegou ela e foi levar no médico. Aí, na hora que eu cheguei, ele chegou com ela, né? E aí não teve melhora nenhuma e ela passou mal. Quando foi na segunda, ela falou, mãe, eu não aguento mais. Aí foi que eu perguntei se ela queria ir no médico. Ela falou que queria. Eu chamei a SAMU e a gente foi. Até que lá ela piorou o quadro dela. Estava só aumentando o risco de vida dela. Deu a hemorragia interna, né? Que não desceu nada. Ela infeccionou tudo e já foi atingindo os órgãos, né? Até chegou a óbito. Então, a suspeita é que ela tenha sido agredida e que tenha sido obrigada a tomar esse abortivo. Ela já era mãe de três filhos, então por isso a gente sabe que ela não teria a intenção de tirar a vida do quarto. Alguma coisa aconteceu. Mas quem está investigando tudo é o delegado Eduardo Rodovalho e ele vai conversar com a gente sobre o rumo das investigações. Então, a vítima, ela tinha um relacionamento de alguns anos com um rapaz, né? E esse relacionamento era muito tumultuado. Ela sofreu várias agressões físicas no decorrer desse período. E, pelo que nós levantamos aqui, alguns dias antes do fato, ele teria, um mês atrás, ele teria invadido a residência da genitora da vítima, praticado agressões físicas contra a vítima. E no dia 13 de maio, a vítima teria ido até a casa dele, onde aconteceu algo que ela saiu no outro dia passando muito mal. E, desde então, ela não conseguia melhorar e com hemorragia constante. Quando chegou no dia, chegou a ir ao hospital uma semana antes do fato, duas semanas antes do fato. Quando chegou perto, próximo ao fato, uma semana antes, ela piorou bastante. Foi até um atendimento médico emergencial. E, nesse atendimento, ela já ficou internada direto com infecção já completa. O útero dela estava muito inchado. Ela pegou a infecção a partir do útero. E, segundo informações, há suspeita de que poderia ser decorrência de aplicação de material abortivo. Nós vamos fazer todos os levantamentos necessários. com análise e também aguardar os laudos, o laudo cadáver da vítima, para poder precisar a causa morte da vítima, o que poderia ter causado e qual foi a participação de alguém, de um terceiro, para que a vítima realmente chegasse nesse quadro, indo até a falecer. Então, é um procedimento que a gente vai precisar de promover várias testemunhas e também levantar vários elementos técnicos para poder concluir, de uma forma, apurar a responsabilidade de cada pessoa, se houver. Uma tristeza sem tamanho, né? E daí a gente vê pessoas falando o seguinte, ah, e por que ela não separou quando começou as agressões? Por que ela casou com um homem assim? Gente, ela casou com um homem bom, assim como todas as mulheres agredidas também casaram com um homem bom. Só que o problema é que depois eles mudam e começam as agressões, as ameaças, e aí é mais difícil sair, porque tem filho pequeno e as ameaças são recorrentes. Como eu sempre falo, não estou dizendo que esse caso foi assim, mas geralmente é assim que acontece, Branquinho. A mulher entra num relacionamento com um homem maravilhoso, depois vira um monstro, e aí, por ameaças, etc e tal, ela não consegue sair do relacionamento. Então, para de colocar a culpa em quem não tem culpa. Vítima é vítima e o errado tem que ir para a cadeia. É o que foi feito com essa mulher, não é só uma maldade, não. É uma verdadeira monstruosidade. Monstruosidade. Não é coisa de ser humano, não. É coisa de monstro. E monstro não tem que estar entre nós, não tem que estar em sociedade, de forma nenhuma. Olha só, gente. Uma moça com a vida inteira pela frente, cheia de sonhos. Estava grávida de dois meses. E aí ela foi forçada a tomar esses venenos. Medicamentos. Foram venenos que foram colocados para ela. Já que um dos filhos, ela tem três filhos. Olha só, o pior de tudo. Três crianças ficaram órfãs. O que vão ser dessas crianças? Inclusive, um dos filhos é com o suspeito de ter feito essa monstruosidade. Exatamente. Agora a polícia vai ter que descobrir tudo. Por que ele não queria esse filho? Por que ele quis matar essa mulher? Qual foi o remédio que deu? E a gente vai continuar acompanhando, porque é uma história intrigante, que a gente quer saber todos os detalhes. E claro, que a gente vai continuar acompanhando, Branquinho. Muito obrigado, Jaqueline. Eu tenho certeza que a equipe lá em Aparecida, o doutor Eduardo Rodovali, toda a equipe de policiais civis, logo vão trazer uma novidade. Liberado. E quem for responsável vai pagar. Vai pagar por isso.